Você pode até não falar, mas você sabe 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 Mas você sabe, mas você sabe Você pode até não falar, mas você sabe Eu quero tocarte e aqui mesmo dártelo Não digas que não All right, all right Manita, Maluma Latino, Brasil Okay, baby Parou Parou de seguir e as fotos da gente apagou Amiga do céu Meu clima acabou Meu clima acabou Nem quero sair Ai, que raiva que eu tô Você sabe Você pode até não falar, mas você sabe Quanto mais cê some, mais saudade cê faz Some que ele vem atrás Cadê você que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer, cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondeu, quem sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro, espera a mudança em que não tem futuro Deixei esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom, entra no carro, amiga aumenta o som E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa Azarão de bola já na boca, aproveitar a noite e ficar louca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Você partiu meu coração Ai, mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então O que, o que, ai Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu nunca quis seu coração Amor demais só dá problema Não, não Mas você pode ser então Adivinquei Vai Um pedacinho Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente e desapega Mas se eu rebola Duvido que você não desespera Te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima Na terça eu encontro a vizinha do lado Quarto é o dia daquela menina Que mora na esquina da rua de baixo Quinta eu começo o dia de amanhã cedo Porque tem mais duas, não dá pra negar Fim de semana tá tudo enrolado É tanto esquema, nem dá pra contar Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Mas você pode ser então O que, o que Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor não sinto a pena Não, não Agora vai sogar então O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho O que, safadão? O que, safadão? O que, safadão? O que, safadão? Obrigado.